E aí galera do YouTube, eu sou o Gusto Andrade, mais um dia no canal mais uma play, estou aqui na minha segunda conta, abrindo ela aqui, cadê o som? Você consegue escutar? Você consegue escutar o sino tocando no raio da ordem entre a névoa do caos? Toque nele para abrir a porta de entrada para a era do renascimento. Opa! Obrigado por me acordar, você deve ser o vigilante deste mundo. Você balança a cabeça confuso, a garota na sua frente possui beleza além do que este mundo pode oferecer. É com essa roupa aí né minha filha, é difícil né? O destino trouxe você para mim, este mundo em breve entrará em uma nova era, você sente o tremor mais profundo da sua alma? O orbe do crepúsculo está chamando, eu, a observadora do caos e da ordem, cheguei, sou Lunox, que a luz eterna brilhe para sempre sobre você. Olha! Para defender este mundo da invasão do caos, precisamos de você e dos seus companheiros aventureiros. Rápido, me leve para a terra do amanhecer, essa é a minha missão também. Oh, maravilha! Toque aqui para receber a ajuda da Lunox. Vamos tocar aqui. Minhas memórias ainda não foram totalmente restauradas, aventureiro. Pegue isto, herança do meu mundo, talvez lhe seja útil algum dia. Existem muitas variáveis nesta terra, mas acredito que você fará a escolha certa quando chegar a hora. Eu tenho que ir agora, encontro você no final desta jornada. Olha, vamos me evidicar. E aqui é aquela hora de evidicar tudo né? Se a internet não ficar me trolando. Vamos aqui para... Vamos aqui para... Isso daqui... Evidicar... Adquiro 5 heróis... Tá... Na minha primeira conta foi mais, hein? Ah, tem mais aqui embaixo, aqui ó... Na minha primeira conta galera, eu subi de VIP 0 para VIP 5. Tá vendo aí? É um dos motivos... Claro, que pode acontecer ou não. Mas é um dos motivos que eu não tenho muito interesse em ficar pegando VIP não. Lógio de troca, depois a gente faz a troca. Um tempo a gente faz a troca, tá. Passa de estrela, não mudou. Comprar, não. Só com... Não pode ser concluída, tá. Quase que eu fiz besteira. Vamos ver o pacote diário, revindicar. O pacote diário agora tem o revindique. Como sempre, agora não. O pacote diário tem o revindique, normal. O pacote semanal tem o... Agora tem o revindique aqui. E o pacote mensal também tem o revindique aqui também. Então, muito bom. O aviso aqui, eu vou revindicar. Eu já li pra vocês sobre a nota de atualização no vídeo passado. Então, tá aqui. É a primeira... Minha primeira entrada aqui no game. Aqui é a guilda. Tô preparando aqui. Depois eu abro aqui. Vamos no mercado comprar alguma coisa. Queira de praxe, né, galera. Nossa, esse aqui tá meio carinho, né. Mudou um pouquinho. Não tem como comprar um negócio aqui, mas não tô muito afim de comprar. Vamos pro rol da fama. É que é interessante. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o gravador. Vamos invidicar, invidicar. E vai ganhar bastante diamante, galera. Na minha primeira conta, eu acho que eu tive... No tudo, no total. Eu tenho ganhado uns 80... Uns 80k de diamante. Aí juntou com o jet que eu já tinha. Aí deu 100... 105. Card de diamante. Então, bom. É muito bom. Vamos ver se essa conta eu vou subir pra algum VIP. Ou um ou dois. Tá bom. Estou satisfeito já. Precisei gastar dinheiro. Consegui VIP. Claro, com a mudança do game. Isso é bom. De vez em quando você participar do beta do game. Beta não. É beta do game. Nem pepa. Beta do game. Beleza. Aqui não tem mais nada pra gente fazer. Santuário. Aqui estão as missões. Tem aqui o lance aqui, ó. Embaixo. Bastante diamantes, ó. Rapaz, é muito diamante, meu amigo. Não é brinquedo, não. Tem mais alguma coisa que tem aqui. Para quem vai indicar aqui. Por enquanto, não vou mexer agora. Tá. A gente ainda tá aqui, né? Santuário mudou. Mostrei pra vocês lá. Santuário da Ford tem alguma coisa pra gente fazer. Tem. Aqui tem uma mudança. Essas vinhas aqui, ó. A gente pode botar aqui. Vai você, Hilda. Facilitou pra gente, né? Facilitou bastante pra gente. Tem aqui o amiguinho aqui pra gente pegar aqui, ó. Maravilha. Arruzão. Só assim pra gente conseguir. Segunda conta mais rápido. Eu queria usar o me incitar, velho. Mas aí eu terei que sacrificar uma paradinha aqui. Acho que me incitar é mais útil do que a... Essa freia aqui. Vamos tirar o herói dali. Pronto. Me incitar. Não sei. Por que eu ia fazer isso? Até tem aqui. Cadê? Tem o guardzão. Só que não, né? Na primeira conta que eu tenho. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Vale a pena. Difundir aqui. Show de bola, galera. Opa, valizão da massa. Aí sim. Valeu a pena. Super a pena. Então, galera. Eu vou cortar aos poucos esse vídeo aqui. Pra não ficar muito maçante aí. Então, galera. Então, eu tô aqui nessa parte dos heróis. Conforme for passando aí os dias. Eu vou gravando. Eu vou postando os demais passos daqui. Valeu, galera. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.